Música Dizem que a imagem vale mil palavras. Na sustentabilidade, ela traz consciência e inspira muitas ações. Nenhum movimento moderno se inspirou tanto na imagem como o ambientalismo. Em 1966, o biólogo Stuart Brandt, diante de um belo pôr do sol, intuiu que uma foto da Terra poderia trazer a consciência ambiental. Iniciou um movimento para que a NASA divulgasse essa foto e foi vitorioso. Em 1970, a foto da Terra foi divulgada e contribuiu enormemente para que surgisse com muita força o movimento ambientalista. Ora, um urso se equilibrando no gelo que está se partindo, indicando o aquecimento global. Ora, um pássaro negro manchado de óleo mencionando o desastre de um derramamento de petróleo em alto mar. Ou a imagem de um pequeno navio do Greenpeace lutando contra um baleeiro, a luta de Davi contra Golias. Tudo isso faz parte do imaginário do movimento ambientalista mundial. Qual o papel da emoção no envolvimento com esses temas? O que pensam os produtores culturais na possibilidade da arte contribuir com o movimento ambiental? Até que ponto uma obra não panfletária pode despertar a consciência e envolver os espectadores? Isso viemos investigar aqui no 14º Festival de Cinema e Video Ambiental realizado na cidade de Goiás, que antigamente se chamava Goiás Velha. Gira, Gira, Gira Gira, Gira Continuando o nosso passeio pelo FICA, vamos falar com Lisandro Nogueira, que é o responsável pelo festival e responsável pelo cinema no festival, um dos pilares desse casamento entre a arte e a sustentabilidade. Lisandro, estamos já no 14º festival. Como é que você vê o festival deste ano? O que ele apresenta de novo? E como é que você analisa a trajetória desses 14 festevares? Gabeira, ao longo desses 14 anos, o que nós estamos observando e sedimentando a ideia de que é impossível hoje pensar em meio ambiente, pensar em sustentabilidade, se você não pensar com as imagens. Não é um sentido de que as imagens são extremamente danosas quando o cinema, o vídeo, a televisão, elas exploram bastante o lado apocalíptico, a catástrofe. E o FICA demonstrou, ao longo do tempo, que quando essas imagens, seja cinema, vídeo, elas são trabalhadas, elas vêm com uma reflexão através da linguagem cinematográfica, por exemplo, o espectador nosso, que é um espectador diverso ao longo desse tempo, de todo o festival, ele absorve essas imagens de uma forma diferente. Então, o que a gente chega à conclusão é que o jornalismo hoje, de televisão principalmente, ele precisa mudar a maneira sua de abordar as questões ambientais. Porque da forma como ele faz, diferentemente da maioria dos filmes que nós exibimos aqui, ele não leva a pessoa a se mobilizar para além da indignação. É bom você deixar uma pessoa indignada com o que ela vê, mas tem que ir um passo além dessa indignação. Então, aqui a gente observa claramente que quando as imagens são bem trabalhadas, bem produzidas, com uma boa reflexão, elas realmente tocam as pessoas para ir além da indignação. Caio Cavequini é um dos jovens autores presentes no Festival de Goiás. O seu filme, Enchete no Arranca Raiz, teve uma extraordinária recepção. E ele vai nos ajudar a entender também até que ponto a televisão e o cinema podem contribuir com a consciência ambiental. O que você acha disso? Olha, eu acho que contando histórias, principalmente, trazendo talvez os reflexos na carne das pessoas, na vida das pessoas, na casa das pessoas. E o reflexo todo de várias questões, tanto macro quanto micro, de cada cidade. Questões ambientais vistas sob essa perspectiva da história de cada um. E eu acho que isso sensibiliza e ajuda o debate. Eu percebi no seu filme um extraordinário também personagem, Santoro, um velho de origem japonesa, que ficava no lugar, apesar da enchente, cuidando da criação e tendo apenas um dedo numa das mãos. Ele é um personagem tipo o Dersu Zala, uma célebre figura do cinema ambiental. Você trabalha com a ideia de sustentabilidade também no campo social, ou só apenas na ideia da sustentabilidade ambiental? Eu acho que sim, principalmente. Eu acho que o exemplo do Santoro é porque, que é muito interessante, que nos últimos 20 anos ele precisou se adaptar às mudanças daquela região, mudanças de enchentes cada vez mais constantes, mudança do solo, enfim. Então, uma região que ele costumava plantar banana, precisou abandonar o plantio de banana para criar gado. Do gado ele passou a criar búfalos, porque eram animais mais resistentes a esse subir das águas. Então, evidentemente, toda mudança ambiental, ela precisa estar atrelada à vida das pessoas e se aquela atividade econômica é sustentável do ponto de vista da sobrevivência e do meio ambiente. Num dos momentos em que a filha dele dá uma entrevista, ela reclama um pouco da imprensa e da presença de uma câmera ali. General, vocês exploram a tragédia, eu estou sendo, de uma certa maneira, o objeto dessa exploração. Como é que você trabalhou isso? Olha, eu acho que é uma angústia, talvez, pessoal, assim, porque eu acredito no meu trabalho como jornalista, de contar as histórias e talvez num sentido libertador e inspirador. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu estou ali num momento difícil para as pessoas e estou, de alguma maneira, o meu trabalho é em cima desse momento agudo e tal. Então, eu acho que as pessoas podem ter interpretações diferentes. Eu acho que é para ficar em aberto mesmo esse dilema que talvez eu tenha em várias situações e eu quis deixar mesmo, que talvez na televisão eu não sei se eu poderia colocar esse dilema em aberto. Pô, vocês jornalistas estão aqui explorando a nossa tragédia. Eu quis deixar mesmo para mostrar que nem sempre a gente tem a razão. Então, muitas vezes, a gente tem que lidar com interpretações diferentes sobre o nosso trabalho. Agora, eu percebi também que ir além da indignação, em alguns filmes, significa também colocar problemas, ter uma certa ambiguidade. As coisas não aparecem assim, muito claramente, branco e preto. É verdade. Certo e errado. É verdade. Agora, eu acho que isso também é uma característica da arte. A arte, quando ela é pura e simplesmente uma propaganda, ela se enfraquece um pouco, você não acha? Muito. E aqui nós temos outro exemplo do Fica. No início, o festival que escolheu uma temática, uma temática extremamente importante, os primeiros filmes eram muito panfletários. É aquele filme que levanta público, mas que depois eles se perdem, eles não contribuem com nada. Ele te deixa revoltado ali na sala de cinema, ele te deixa indignado. Você sai puto, o filme muitas vezes ganha prêmio, mas depois aquele filme não contribui com nada, porque ele só levanta a nossa emoção. Mas levantar a emoção só não adianta. Essa emoção tem que vir com uma reflexão, e é o que a gente chama de qualificar a emoção para o assunto. Você qualifica essa emoção para sair do mínimo melodrama. Oh, a catástrofe. Oh, o planeta vai acabar. Não. Quando o filme é bom, ele te leva a pensar, você se torna também um multiplicador daquelas imagens na conversa, e também com o próprio filme distribuindo. Então, é um longo aprendizado que esse festival teve, e que agora ele consegue passar para os festivais da Itália, de Portugal, que faz parte, o FICA faz parte de um consórcio e de cinco festivais sobre cinema ambiental. Então, hoje, é claro que amadureceu a ideia de que existe, pode existir um gênero chamado cinema ambiental. Essa é a impressão que as pessoas têm também sobre a arte, né? A arte como um elemento não panfletário, mas muito mais ambígua, muito mais cheia de nuances. É assim que você vê também a contribuição da arte com a consciência ambiental? Sim, sim. Eu acho que, principalmente por provocar. Se os sentidos estão abertos, você precisa ter alguma reação diante daquilo. Muitas vezes, talvez, as mensagens prontas e aquelas dicas de ser ambientalmente correto e etc., são coisas que são muito repisadas pela TV, pelos jornais, enfim. E talvez a gente viva num momento em que a arte pode provocar mais, e às vezes com histórias, às vezes com maneiras de contar, enfim, experimentações diversas, provocar esse olhar das pessoas para com elas mesmas. Música E elas contribuíram, de alguma forma, para você tomar consciência da questão ambiental? Muito, muito. Porque hoje o ato de abrir uma torneira, aquele ato de deixar, aquilo mudou completamente. O lixo da minha casa, ele é separado. E os filmes? Você pode citar alguns filmes que te impressionaram? O Surplus, que é um do dinamarquesco que ganhou o festival aqui, e aquele filme mostrava como que um rapaz jovem, seria um, como esse cara do Facebook, esqueci o nome dele, ele ganhou muito dinheiro, ele ganhou muito dinheiro, e depois ele entra numa crise profunda, quando ele vê o problema, os problemas ambientais. porque ele se torna um cara poderoso, com muita grana, mas ele vê o mundo, essas catástrofes, e aí ele se desespera, mas depois ele vai trabalhando isso. Aquilo me marcou bastante, o Surplus. Outro filme que me marcou bastante foi das aldeias, do Carelli, que ganhou também um prêmio aqui, e que mudou a minha visão também do mundo indígena, que é o outro problema. Tem que ter ambiguidade, tem que ter ambivalência, tem que ter poesia nos filmes, para a gente poder compreender o que significa a questão indígena. Se não for assim, aí o telejornalismo cotidiano já faz isso de uma maneira que eu não acho muito legal. Você se lembra de algum filme que tenha esse impacto de te aproximar da natureza? Tem Vidas Secas, uma fotografia brutal do Luiz Carlos Barreto, que usando... Bem estourada, né, Emiliano? Estourada, estourada, e que de repente te mostra um nordeste surpreendente, um nordeste até para nós nordestinos, é novo. E na contrapartida disso, no caminho oposto, o filme do pessoal do... Agora me foge o nome dele. Os rapazes de Recife, que filmaram um sertão absolutamente verde. Um sertão ao qual a gente está habituado. Esse sertão onde pinga uma gota d'água e tudo floresce. Aliás, uma sugestão que a gente sempre deu para o cinema, que foi assim, a grande solução para a seca no nordeste é o cinema. Porque onde o cineasta coloca a câmera, chove. A gente, durante muita sessão, me incomoda. Cada vez que você vê um filme com muito barulho, se você refletir, vai se deparar com um filme cujo conteúdo é absolutamente ralo, tão profundo quanto um pires. Na nossa passagem por Goiás, estamos ouvindo muitos cineastas e agora encontramos uma cineasta alemã, Katarina Bühler, autora do filme O Tesouro Branco, que passou no festival e conta a história da exploração de lítio, da potencial exploração de lítio, na Bolívia. Katarina, nós estamos tentando procurar aqui como a arte pode contribuir com a consciência ecológica. O que você acha disso? Eu acho que a arte pode fazer as pessoas conscienciais de algo. Não pode mudar nada, mas as pessoas veem os filmes, e é uma maneira muito boa de se envolver com os seres humanos atrás dos problemas artesológicos ou situações no mundo. Você viu filmes aqui no festival? Você tem uma impressão sobre o que você viu no festival? É muito interessante, por exemplo, ver os filmes chineses, porque eles tentam ter uma mensagem muito evidente. E os filmes europeus eram 17 anos no cinema europeu, que nós temos esse significado muito grande no filme. Agora os filmes europeus são mais subtítulos. Eu também tive essa impressão, mas você acha que a arte tão direita pode ajudá-lo? Ou talvez a arte é melhor para ser um pouco ambígues, um pouco não tão claro, como os chineses eram no filme? Para mim é melhor para não ser tão claro, porque eu, como espectáculo, me sinto um pouco como um pai me dizendo algo. Então eu gostaria de ser um pouco mais quieto e que eu posso descobrir. Mas talvez na China, porque a situação é totalmente diferente, a situação política é muito importante ter esse tipo de filme. Como o público europeu reagirá a esses filmes? Eles preferem um filme mais ambivalente ou um filme mais claro? Eu espero que eles preferem um filme mais ambivalente, porque depois nós todos temos internet e todas as informações, então eles podem ver o filme e eles têm um sentimento sobre algo, e então eles podem ter todas as informações no internet, e a arte pode fazê-los sensíveis sobre algo, mas não é um pai que lhe diz como eles têm que pensar e como eles têm que reagir. Caio, quais são os filmes ou as imagens que tiveram influência na sua tomada de consciência desse problema ambiental e social, essas duas coisas interligadas? Olha, vou citar um filme recente, como esse trabalho específico é um trabalho de uma ONG, uma ONG de jornalistas, mas é uma ONG... Brasil Repórter. É, Repórter Brasil. Repórter Brasil. Isso. E a gente tem a preocupação de fazer documentários com alguma causa, mas sempre privilegiando as histórias para que não seja um documentário de ONG, né? Que tenha essa pecha, né? E eu assisti recentemente o The Cove, né? A Cova, aquele interessante documentário sobre os golfinhos, né? A matança dos golfinhos, etc. E isso eu fiquei bastante impressionado com esse documentário específico, que eu acho que é um documentário que consegue reunir várias qualidades de um bom filme, também como entretenimento e provocação, mas com uma causa muito forte, né? Tem um personagem que é maravilhoso, né? Que é o antigo treinador do Flipper e que se sente culpado por ter criado essa indústria de golfinhos. E aí tem uma questão de ação também, né? Que eles querem gravar lá e tal. E um final que é, né? Muito chocante e tal, né? Quais as imagens ambientais que te impressionaram mais e elas contribuíram de alguma forma para você tomar consciência da questão ambiental? Muito, muito. Porque hoje o ato de abrir uma torneira, aquele ato de deixar, aquilo mudou completamente. O lixo da minha casa, ele é separado. E os filmes? Você pode citar alguns filmes que te impressionaram? O Surplus, que é um do dinamarquesco que ganhou o festival aqui. E aquele filme mostrava como que um rapaz jovem... Seria como esse cara do Facebook, esqueci o nome dele. Ele ganhou muito dinheiro, ele ganhou muito dinheiro e depois ele entra numa crise profunda quando ele vê os problemas ambientais. Porque ele se torna um cara poderoso, com muita grana, mas ele vê o mundo, essas catástrofes e aí ele se desespera, mas depois ele vai trabalhando, aquilo me marcou bastante, o Surplus. Outro filme que me marcou bastante foi o das Aldeias, do Carelli, que ganhou também um prêmio aqui. E que mudou a minha visão também do mundo indígena, que é o outro problema. Tem que ter ambiguidade, tem que ter ambivalência, tem que ter poesia nos filmes para a gente poder compreender o que significa a questão indígena. Se não for assim, aí o telejornalismo cotidiano já faz isso de uma maneira que eu não acho muito legal. Você se lembra de algum filme que tenha, assim, esse impacto de te aproximar da natureza? Tem Vidas Secas, uma fotografia brutal do Luiz Carlos Barreto, que usando... Bem estourada, né, Emiliano? Estourada, estourada, e que de repente te mostra um Nordeste surpreendente, o Nordeste, até para nós nordestinos, é novo. E na contrapartida disso, no caminho oposto, o filme do pessoal do... Agora me foge o nome dele, os rapazes de Recife, que filmaram um sertão absolutamente verde. Um sertão ao qual a gente está habituado, esse sertão onde pinga uma gota d'água e tudo floresce. Aliás, uma sugestão que a gente sempre deu para o cinema, que foi assim... A grande solução para a seca no Nordeste é o cinema. Porque onde o cineasta coloca a câmera, chove. A gente, durante muito tempo, tentou filmar a seca no Bye Bye Brasil. E onde a gente chegava e colocava a câmera, chuva e tudo ficava verde. Filmos a seca em São Gonçalo. Falamos com o José Wilker, que trouxe aí para o nosso programa uma visão do que é o cinema e o meio ambiente. Emiliano Godói é o coordenador ambiental do FICA. Emiliano, como é ser coordenador ambiental de um festival que atrai 100 mil pessoas para uma cidade tão vulnerável quanto Goiás? É um grande desafio, porque, na verdade, o festival tem o antes, o durante e o depois. Um festival ambiental não pode causar grandes impactos ambientais. Então, o festival tem que ser um exemplo. Então, cada ano, a gente tenta avançar um pouco mais nisso. E, para esse ano, a gente preparou um planejamento e um gerenciamento ambiental do festival. E, com isso, a gente criou indicadores ambientais de quanto consome de água, de energia, de produção de resíduos. E trabalhamos para atingir algumas metas ambientais de redução. E algumas estratégias são adotadas para isso, como capacitação de prestadores de serviço, mudanças de estratégia. Por exemplo, esse ano, essa 14ª edição, todas as motocicletas que fazem a segurança do festival são movidas a álcool para reduzir a quantidade de emissão de CO2 na atmosfera. Quase toda a comunicação é feita virtualmente. Então, são uma série de ações que objetivam em ter um menor impacto do festival. E o impacto dos frequentadores? Ontem, eu vi um grupo de meninas de verde limpando as ruas da cidade. O impacto é grande? Vocês têm uma ideia de quantas toneladas são produzidas nesse processo? Olha, ontem foi sexta-feira, o quarto dia do festival, foram produzidos 50 toneladas de lixo em um único dia. E aí, como que a gente tem trabalhado com isso? Existe um projeto específico que chama-se Fica Limpo. E são contratadas pessoas da comunidade e a gente faz uma parceria com uma cooperativa de reciclagem e tenta, de alguma forma, transformar esse lixo num trabalho socioambiental. Alguns materiais são utilizados nas próprias oficinas que o Fica realiza, oficinas de reciclagem de lixo. Então, se faz uma capacitação com lixo gerado dentro do próprio Fica. E outra parte é segregada e é vendida através de uma cooperativa da cidade de Goiás. Uma estratégia de minimizar o impacto e reverter economicamente para essa população local, que é muito importante ser atendida. Nem todos os jovens que vêm são interessados precisamente na imagem ambiental. Muitos vêm pela música, pela convivência. Existe alguma ideia de atraí-los também para a questão ambiental? Esse ano a gente estabeleceu uma estratégia diferenciada, justamente para atrair esse tipo de público. A gente não quer um festival acadêmico. Discutição ambiental fechada dentro de sala de aula. Esse ano a gente está rompendo esse desafio de levar a discussão ambiental para fora de sala de aula. Então, a gente fez algumas estratégias e uma delas, que se mostrou bastante eficaz, foi colocar pessoas do meio artístico falando sobre a questão ambiental. Ontem a gente teve também, na sexta-feira, um exemplo excepcional, onde a gente colocou dois cantores, Paulinho Pedra Azul e Marcelo Barra, falando da importância da música como instrumento de sensibilização para a questão ambiental. E isso atraiu uma quantidade de jovens muito grande. Marcelo Barra, você é um compositor goiano, e a gente veio aqui fazer uma pesquisa sobre a importância da imagem na questão ambiental. Nós descobrimos a música no meio do caminho. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu venho muito por aqui, o Araguaia te diz alguma coisa em termos de artista? Muito. Você fez alguma coisa sobre isso? Fiz. Uma música que nós temos que é Meu Araguaia, suas areias cobriram meus pés Seu encanto fez do pranto um acalanto pra nós dois Esse é o Araguaia da nossa época, o Araguaia da época de fogueira, a época que a gente tocava violão e o boto dava um salto e dava uma mergulhada, a gente escutava isso tudo. Não é o Araguaia de hoje que tem boate. A gente continua brigando com aquela pra que as pessoas não façam os banheiros de cimento, que aquele cimento fica pra sempre, né? Agora, o que você viu também? Que imagens do meio ambiente que gravaram em você e que te ajudaram a ter essa visão hoje? Olha, quando a gente fala em meio ambiente, a gente comentava isso ontem aqui, a gente pensa muito no verde, pensa no rio, pensa no peixe, né? Mas, pra mim, o que mais me toca é o meio, esse, a palavra, a gente ir a fundo na palavra meio ambiente é o nosso ambiente mesmo, as pessoas. O que mais me toca, por exemplo, o que mais me incomoda é o ambiente sonoro, por exemplo. Esse me incomoda demais. O que hoje nós não temos mais. Sensibilidade. Exato. Hoje o que eu comentei aqui, falei que a boate me incomoda, que eu queria ouvir o boto. Quer dizer, o que mais me marcou foi isso, aquele local onde o violão parece uma orquestra. Você faz um acorde no violão, aquilo parece que entra nos ouvidos. Isso, pra mim, é o meio ambiente também. Agora, me diz uma coisa. Como é que você vê a perspectiva da arte nisso tudo? Até que ponto a gente pode contar com a arte pra contribuir na solução do problema? Eu acho que a gente pode contar sempre, né? No meu caso, a música. Eu acho que a gente pode sempre contar com ela. Ela sempre foi um veículo. Eu acho que nós somos também esse veículo, os cantores, compositores. Pra moçada, pros programas escolares, coisa que você vai pra escola, os projetos escolares. E, do outro lado, os governantes. Esse é o lado mais complicado, que eu acho que eu não quero nem falar nele. Ao longo desses 14 anos, passaram por aqui centenas de filmes. Houve algum que te impressionou? Você ficou impressionado com algum filme especialmente? Pra nós, goianos, tem um fato muito significativo, que foi a questão do Césio 137. E, na edição de 2002, foi exibido um filme que tratava sobre a questão social, o impacto social do Césio 137 na população de Goiânia. E esse filme, pra mim, é o mais marcante, porque ele demonstra como que uma irresponsabilidade pode causar um impacto ambiental e social em um estado inteiro. O estado de Goiás sofreu, esse acidente ocorreu em 1987, e a economia goiana sofreu muito com isso. E a sociedade goiana sofreu muito com isso, inclusive o preconceito em relação à população goiana. Então, pra mim, o que mais impactou foi o filme que tratava do Césio 137. Emiliano, se eu te perguntasse o que é cinema ambiental, o que você diria? Eu tenho um conceito do que é ambiental. Meio ambiente é o ambiente em que a gente está no meio. Então, se a gente filma, é a degradação humana. Isso, pra mim, eu considero questão ambiental. Se a gente tem problemas de pichação de muros, degradação do patrimônio público, o meio urbano, com todos os seus problemas, isso é um cinema ambiental. Não só a questão de fauna e flora. Portanto, a gente tem uma amplitude muito grande desse significado. Mas é importante que o cinema tenha começo, meio e fim. Que ele, em seu final, indique algum caminho também. Que ele faça parte de um processo de mudança, de apontar problemas, mas também apontar caminhos e soluções para aquilo que foi apontado como problema. Muito obrigado. Eu falei com o Emiliano Godói, o coordenador ambiental do FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Encerramos aqui a nossa viagem por Goiás, onde estivemos pesquisando a relação entre a arte e o meio ambiente. Não encontramos todas as respostas, mas ninguém as tem. Eu sou Fernando Gabeira e este é o Capital Natural. Fique conosco. E agora só tem um jeito, tem que ser assim, é preservar para a natureza não ter fim. Saudoso Cerrado, Cerrado querido, que de onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Saudosa Floresta, Floresta querida, quem preserva tá cuidando de salvar a própria vida.